Opa, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a questão 170 do Enem, prova amarela, a questão lá da concentração, uma razão bem legal, questão da base da matemática para você montar a razão, tem uma ideia de porcentagem ali e bora lá aprender. Simbora, simbora, vamos lá. Ó, questãozinha, vamos começar com o método dos 50 sempre, que é onde a gente consegue interpretar o problema. Por quê? Sua maior dificuldade é interpretar o problema, você não sabe interpretar o problema e aí fica perdido. Então vamos lá. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e as diretamente diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como, ó, a concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão, ó, a razão, uma coisa sobre a outra, entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro presente no organismo do indivíduo. Beleza? Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde. Beleza? Então aqui traz prejuízos. Sublinha aí. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica, ó, concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, aí você, ai meu Deus, gente, medo e 50 é tão poderoso, tá tudo aqui, ó. A concentração de álcool é a razão, ou seja, vou botar aqui, concentração de álcool, CA, é a razão, se a razão é uma coisa sobre a outra, entre a quantidade Q de álcool ingerido, né, quantidade Q de álcool sobre o volume, correto? de sangue em litro presente no organismo. Beleza? E aí, ele quer a razão de Q e M. Galera, vem comigo. Como é que você faz para calcular o volume? Aqui tá, ó. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo. Tá aí, ó. 8% da massa corporal desse indivíduo. Então, se liga na parada. O volume vai ser 0, é 8%, né, o volume na real sempre é 8% de M da massa. Quem é 8%? É 8, aqui em cima comigo, ó, 8% é 8 sobre 100. Isso é 0,08. Show? Então, o volume é 0,08M. Show? Então, a concentração de álcool é igual a Q sobre 0,08M. Só que para ser prejudicial, tá aqui embaixo, ó. Vai ser o quê? Uma concentração superior a 0,4. Ou seja, Q sobre 0,08M. Isso tem que ser superior a 0,4. É isso. Isso daí tem que ser superior a 0,4. Deixa eu ver aqui se eu tô em cima. Não. Isso daí tem que ser superior a 0,4. Daí, qual é a resposta que dá? Letra E de... Eu vou passar no Enem com o método MPP. Show de bola? Eu vou tirar mais de 800 no Enem com o método MPP. Tá aí. Sem quiri-quiri, corococó, tava tudo escrito. Entenderam a importância de tu ter um método? Quando tu tem um método, tu vai devagar e consegue resolver. Se você tá acompanhando a gente nessa correção, você já tá vendo esse método. Tá vivenciando. Tava tudo escrito ali. Você não tem que inventar nada. Matemática não é aquele bicho de sete cabeças. Você não tem que inventar nada. Tá tudo ali. É só você seguir. É óbvio. Você precisa saber o que é uma razão e tudo mais. Isso tudo a gente te ensina. Beleza? Então ó, se tu curtiu, cara, deixa o teu like aqui. Deixa nos comentários como eu te ajudei com essa questão. E bora rumo ao Enem. Vambora que é só o começo. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!